Canta! Isso que é futuro! Jãozinho! Canta aí! Aqui... Panijazinho já botou um ovo, mas... E do calor já botou cozido! É só aqui que acontece! Já tá do marãozinho, bonezinho, né? E a rinita pegou já, mas que joia! É Jãozinho! O Zezinho não tá aí! Tem que fazer o lugar dele, velho! Que toca! E ó! É! É o Zoninho! É ventilador, né? O calorão de 40, hein? É água fria! Canta, meu querido! É choque térmico! Daí o corpo não aguenta mesmo! Cadê ela de bonezinho, né? Olha lá! Ela não é... Não é coel... Não é coelzinho! Margarida! Muito bem, meu companheiro! Vamos cantar! Que mal espanta! Que chora, mal adora! É! 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 Obrigado.